Bom dia, galera! Hoje é o vídeo da política. A gente tá aqui fazendo os crachados fiscal, que é de Rosinha. Seu Zenilde, que é o outro, seu Zenilde? É o doutor Raimundo, é? É? E o doutor, é? E o delegado? Quem é? O delegado? É, eu acho que é o delegado. É o delegado é Joaquim. E o Cabeça de Toro não chegou ainda não, mas ele chega. Chega. Ele vem. Isso aqui é Tintaguá, acho que a gente tá pra... Vai chegando o candidato a prefeito. O candidato não, prefeito, reeleito pelo povo de Serraria. E aí, e aí, e aí? É, vamos ganhar de novo. Como é que você tá hoje no dia da votação? Como é que você tá? Hoje é que nós estamos alegres, né? A vitória hoje vai ser grande, vai ser esmagadora. Eu tô com muita emoção, viu? Hoje, viu? Deus quiser. Hoje quando eu for votar... Só vai ser festa. Vou votar todo mundo tremendo. Pois é, só vai ser festa. Vai ser... Tu até lhe presentear as canetas. Isso é bom demais. Isso toda vida eu tive. Entende? Eu tô começando agora. Isso pra mim não é surpresa mais não. Pois tá bom. Nossos eleitores. O que tem? Ah, tá tudo seguro. Hoje não corre. Deixe, hoje o estouro vai ser na rua. Pois é. Vamos votar pra esmagar. E você acha de ser um mané? A derrota dele? Mas menino, eu vou botar ele hoje pra longe. Ele vai se esconder, hoje ele vai correr. Hoje ele corre. Eu vou passar o troféu pra Filomena. Passa que ela merece. Troféu da Pulica. Ela merece. Da Vitória. Ah, Maria. Eu não combino não, seu Zenido, com essas coisas. Combina sim. Combina sim. Eu não combino. O que você não combina? Ah, seu Zenido. Você é diferente. Nós somos tudo iguais. Isso fica muito feio pra mim. É mais bonito sem. Eu não tenho tipo não, minha gente. Muito mais feio é pro meu prefeito. E ele tem, viu? Ah, 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 ah. Cadê? 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 Esse é o Zenido. Olá, bom dia. Bom dia. Olha, eu vim. Eu tava vendo que o prefeito tava aqui. Dizendo que vai se reeleger. Mas hoje ele vai saber o que é bom pra tosse. Hoje ele vai saber o que é uma derrota. Hoje você, prefeito, você vai saber o que é perder o poder. Hoje você vai ver um agricultor tomar essa prefeitura de vocês, viu? E de você, prefeito. E pra isso, eu quero o voto de vocês todos, viu? Valeu. Um abraço do Xelvandé. Ih, tá animado, meu senhor Zenido. Tá animado. Será que ele vai ganhar? Vamos ver. Deixa abrir as urnas, né? É. 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 É o fiscal. Você é fiscal. é mudar. Como vocês pegam? Eu não pego de carro. Esse carro assim é. Esse cavalo assim, né? É. E se encargar seus grantos. Ah, eu vou acolher! Minha gata é tarde, eu acho que a vó tá falando assim, vamos começar! A luta hoje é pesada! Pronto! Do céu! Parece que tu tá triste, mulher! Eu não tô triste não! Ah não que a tristeza não chega aqui nessa calada, mulher! Oi do céu! Oi! Hoje é dia da eleição, não é? É! Pois é! Você vai votar agora ou mais tarde? Porque eu já tô preparado pra votar! Eu vou mais tarde! Tá bom! E a menina? Você vai levar ou vai ficar? Vou deixar! Pois pronto! A fila menor vota e depois vem ficar com a menina pra você aí votar, viu? Não! Dá certo! Ela tá boa? Vamos, né? Parada! Vamos lutar, né? Vamos! Vamos! Aqui! É! Hoje é dia da eleição, né meu filho? É sim, mano! Tá falando demais! Como é que tá as coisas pra mim? Fala aí, se você tem alguma notícia! Mané? Hum! Eu passei ali nas casas ali embaixo, mano! É cheio de voto mesmo, né? É! Não, velho! O prefeito tá andando aí! Ainda se arraia com uma equipe grande! Comprando em voto! O quê, Tinta? É sim! Que já comprou o voto, o título de seu Sérgio! Eita! Não, Tinta eu acho que ele não comprou não! Vim falar que seu Sérgio se vendeu pra votar nele! Você não tá enganado não? Não é? Foi isso mesmo? Foi! Seu Sérgio vai me falar, meu filho! O que é que passa no que eu não sei? Seu Sérgio recebeu o dinheiro da equipe do prefeito pra sair de mim pra votar no prefeito! Isso aí eu já sei, viu? E eu já tenho um remédio pra essa coisa! Você vai pedir o voto dele? Vou não! O que é isso mesmo? O voto dele se eu for pedir e dar dinheiro ele recebe e vai dizer que vota meu e vai votar no prefeito que ele é babão demais! Ah, o que é que você vai fazer, mano? O que é que eu vou fazer? É o que eu vou dizer a você agora! O que é que você vai fazer? Viu? Não é eu não! Eu não posso porque se eu for lá eu quebro a venda dele! Pode dizer! Você vai lá agora, viu? Vai agora antes dele votar e diga a ele que não vai votar não, viu? E oi oi! Aba do oi! Aba do oi! Você diga! Oi! Faça um papé com um cabavalente mesmo se cagando de medo! Mas faça, viu? Desfaçado! Mas? Vai desfaçado! Agora desfaçado! Muito bem, viu? Opa! Bom dia, seu Zenildo! Opa, Pato Rouco! Tudo bem? Tudo bom! Você sabe, hoje é as eleições, né? É o dia da votação! É o grande dia! Então hoje é o dia da trabalhada maior que tem hoje! Tá certo? É verdade! Então tá! Olha, seu Zenildo! Vou lhe dar um cargo de fiscal de rua! Certo? Isso! Fiscal de rua! Pato Rouco! Fiscal de rua! Vamos trabalhar! Vamos lutar! Porque nós não podemos perder essa prefeitura! Olha, onde tiver uma aglomeração de três, quatro pessoas, vocês tem a autonomia de mandar um para um lado e outro para outro! Certo? Na hora! E vamos trabalhar! E vocês deixem eu lá para um lado, que eu vou só costurando pelo outro lado! Certo? E você tome cuidado! Pronto! Pois tá bom! Hoje é o dia do... 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 do adversário! Aí você ocuma o prefeito! Você tem que tomar cuidado! Nós não pode perder essa eleição! Nós vamos dizer que ele tava cheirando o tio! Que se importa com tudo! Ele vai mudar agora uma... uma fábrica de... uma... uma casa de pó e varinha... de berrante.. de berrante! Depois que ele comprou aquela fábrica de berrante! Delegado! Eu não confio, meu delegado. É verdade. Eu tenho que dar atenção, seu mané. Dá atenção, você viu o carecão? Não, não vi ele hoje, não. Eu estou desconfiado daquele carecão, viu? Também estou, senhor. Eu acho que eu já vou botar o Quinca. O Quinca na cola dele para empatar dele votar. Porque se ele for votar lá, ele só vota no perfeito. Tem que dar um recadinho a ele, senhor. Dá um recadinho a ele. O Quinca é valente, meu. É, sim. Ele é forte, mas faz de valente, rapaz. É sim, seu mané. Tem que dar um recadinho a ele. Tem que dar um recadinho a ele. Hoje ninguém pode vacilar, a gente tem que ganhar essa eleição. Confiando em Deus, a gente tem que ganhar a eleição. Tem que ganhar isso, mano. Vamos botar os prefeitos pra fora, homem. Pois é, semana. Como é que pode? Pois é. Vamos seguir, semana. Vamos seguir, homem. Oh! Graças a Deus, Lu! E aí, doutor? Três votos, semana. Três votos? Eu não perdo essa eleição. Não, eu não perdo essa eleição. Não, eu não perdo essa eleição. Vamos com a moia. 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 Rapaz, o que que eu estou fazendo? Você é o candidato a prefeito fazendo moia assim não pode não, seu mané. E é proibido o candidato a prefeito conversar com os eleições? Olha aqui, olha, olha. Vamos. Não sobe ou tu desce. Doutor, vamos ver se vocês vão. Vocês vão lá, eu encoste lá pra cima? Meu Deus.